Dezembro, eu não te esqueci não, e hoje eu vim aqui te resumir. Tá gravando. Eu não esqueci de dezembro não, então eu vim aqui fazer o meu resumo de dezembro, e no próximo vídeo eu vou fazer o resumo do ano com tudo aquilo que eu achei bom, tudo bem? Tudo aquilo que eu gostei, os meus livros favoritos e tudo mais. Eu só não sei como vai ficar esse vídeo, porque eu estou gravando hoje, dia 15 de dezembro, estamos saindo de férias, né? E eu tenho esperança de poder ganhar livros de Natal, né? Então assim, eu vou tentar fazer o meu stop motion, que eu sempre faço, diferente, e vamos ver como vai ser a edição depois. Espero que tenha ficado bom, e eu espero que você goste. Tchau. Bom gente, então é isso. A gente vai terminar rapidinho, porque o nosso filho está com sono. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixa de curtir, de se inscrever no canal, e comentar aqui embaixo como foi o seu mês de dezembro que você ganhou, e quais foram as suas leituras, porque a gente vai ficando por aqui. E o Joaquim vai dormir agora, né? Fiquem com Deus, e até a próxima. Né? Até a próxima. Ai! Ai meu Deus! Ai ai ai! Ai ai ai! Ai ai! Ai ai ai! Ai ai ai! Ai 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 ai! Ai 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 ai!